Tudo que eu consigo é imaginar Arruguesa-me dentro de você Tudo que eu consigo é imaginar Mas tu é meu corpo, a Deus vai adorar Sua alma é bem, que nunca envenecerá O pecado nunca seria cumprir A marca de Jesus enche em você O que você fez não deixou de fazer Não me foi nesse momento, mas escolheram você Sua validade não está aqui Tudo que você consome, tudo que sabe fazer Mas tu é o externo de Deus por você Eu sei, eu sei, que repete a imagem do Senhor Mas se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer Seu valor que você é precioso Mais raro que o outro pude ouvir Se você desistir, eu não vai desistir Deus está aqui pra te lembrar Se o mundo tiver cair Eu sei, eu sei, que repete a imagem do Senhor Eu sei, eu vou te dar cair Eu sei, eu vou te dar cair Eu sei, eu vou te dar cair Sua alma é um trem que nunca me envelhecerá O pecado nunca segue o poder Na casa de pessoas que existem em você O que você fez não deixou de fazer Só lutar o início que escolheu você Sua raridade não está aqui O que você possui, o que sabe fazer Isso é misterio de Deus por você Você é um espelho E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou Já é uma ação de Deus reconhecer o seu valor Você é um espelho O que o outro podia ouvir Se você desistir não vai desistir Ele está aqui pra me perguntar Se o mundo quiser estar ali